Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós temos aula de arte, que delícia! E essa aula, ela tem um sabor especial, porque essa semana nós estamos comemorando o aniversário da nossa escola! 40 anos de colégio educar! Que gostoso, que pena que não podemos fazer uma festa gigante e nos reunirmos, não é mesmo? Mas não vamos deixar de festejar, de jeito nenhum! E vocês aí de casa não faltarão também! Então, numa festa, o que não pode faltar? Uma festa tem muita alegria, muita diversão, muita comida, muita coisa gostosa, mas lá, na hora do parabéns, o que precisa de uma festa? O bolo! Muito bem! E vocês aí de casa farão o bolo dessa festa? Tia Aní, vai gostar de fazer bolo, eu sou criança! Calma, calma, calma! Vocês vão pensar aí na casa de vocês, ai, se eu fosse fazer um bolo pra festa da minha escola, que é uma festa especial, 40 anos de colégio educar, como seria esse bolo? Tem que ser um bolo grande, tem muitas pessoas lá, muitos professores, muitos alunos, muitos amigos meus, não é mesmo? Ai, do que seria esse bolo? Ai, eu adoro chocolate, eu gosto de granulado colorido, eu gosto de muitos enfeites, vocês vão mentalizar na cabecinha de vocês um bolo maravilhoso, que vocês fariam pra comemorar o aniversário do Colégio do Carmo. Depois, vocês vão fazer esse bolo na casa de vocês, colocar no forno? Não! Vocês vão fazer, ó, vão passar para o papel! Então, a nossa arte de hoje é um desafio pra vocês, fazer um bolo bem bonito pra comemorar a festa do Colégio do Carmo, dos 40 anos do Colégio do Carmo. Tia Aní, vai como eu vou fazer isso? Usando a criatividade de vocês. Vocês podem usar o que vocês tiverem antes. Pode fazer uma colagem, pode usar canetinha, guache, cola colorida, pode fazer alguns recortes. Ai, eu tô folhando a revista e eu vi o recorte de um bolo bonito, ou de algum detalhe que eu posso colocar no bolo. Pode recortar, tá bom? Usem a criatividade e a livre. O tema é o bolo, tá bom? Pra nossa festa, certo? Eu vou contar pra vocês como eu fiz o meu. Eu já pensei como eu faria, como eu queria. Eu gosto muito de curas, eu gosto muito de coisas coloridas. Eu acho que combina muito com festa, tá bom? Então, eu fiz um exemplo aqui de como eu faria o meu bolo, tá bom? Mas é um exemplo que vocês façam aí do jeito que vocês quiserem, tá bom? Usando a criatividade de vocês. Para o meu bolo lindo, maravilhoso, eu utilizei folhas coloridas, tá bom? Uma folha clara para colar o meu bolo, para fazer a minha arte. E as outras eu usei recortes. Recortes do quê? Eu obtei para fazer um bolo com formas geométricas. Já que o primeiro ano está trabalhando com formas geométricas, né? Então, eu recortei algumas formas geométricas, tá bom? Umas maiores, outras menores. Olha aqui, recortei alguns círculos também coloridos, maiores, menores, tá bom? E aí, eu fiz a minha colagem. Então, o que eu utilizei na minha arte? Eu utilizei as folhas, precisei de cola, tesoura. Lembrando que a tesoura da professora é diferente, porque nós somos adultas, tem ponta de vocês. É a pequenininha sem ponta. E usei a minha canheta preta, que parece uma canhetinha, tá bom? Meu material foi esse. Querem ver como ficou meu bolo? Olha só. Que tal? Colei as figuras geométricas, espalhei os círculos. Eu tinha algumas estrelinhas aqui também. Eu acho que combina muito bem com a festa. Fiz deixar bem alegre, bem colorido. Tá bom? Ainda um bolo para a gente cantar parabéns. Não pode faltar o quê? As velas. Então, eu deixei para fazer as velas aqui junto com vocês. Vou fazer de canetinha. Tá bom? Vou colocar várias velinhas aqui. Se nós tivéssemos tempo, eu ia fazer as quarenta velinhas, que é o certo, né? O correto. Mas aqui eu vou fazer várias velinhas representando aqui as quarenta velinhas aqui, que é a idade do nosso colégio. E aí, precisa de um monte de criança para pagar essas velinhas. Olha só. Estou muito curiosa para ver o bolo de vocês. Vamos ver. Velinhas acesas. Olha só. Então, as velinhas... Que tal, gostaram? Então, façam de vocês, com muito capricho. Lembrando que a Tia Niva aqui só foi um exemplo. Tá bom? Vocês utilizem aí o que vocês têm na casa de vocês. Tá bom? Quanto mais criatividade, mais bonito vai ficar o bolo de vocês. Aí, vocês precisam escrever o tema em cima. Não esqueçam. Tá bom? Vou colocar aqui. Colégio do Car. Colégio do Car. Colégio do Car. Quarenta anos. Esse é o tema da minha arte. Embaixo, não esqueçam de colocar o nome de vocês. Porque assim que vocês trouxeram as atividades de vocês aqui para a escola, nós vamos guardar essa atividade, as artes de vocês lá no portfólio. Tá bom? Então, eu preciso do nome de vocês. Tá bom? Então, coloquem lá em cima o tema. Colégio do Car, quarenta anos. Pode colocar de canetinha. Tá bom? E embaixo o nome de vocês. Tá bom, galera? Caprichem aí. Se vocês quiserem, podem mandar a foto também. Tá bom? Um beijo e palmas para o Car. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.